Nascida em Londres, em 10 de dezembro de 1815, Lovelace foi a única filha legítima do famoso poeta Lord Byron e sua esposa, baronesa Byron. O poeta, ícone do romantismo, esperava ter um menino e acabou abandonando a família quando Ada era um bebê e morreu durante sua infância. Sua esposa, por vez, promoveu o interesse pela matemática e pela lógica na filha. Na esperança dela não se desenvolver, entre aspas, a insanidade do pai. Um dos mentores da jovem Ada foi Augustus de Morgan, o primeiro professor de matemática da Universidade de Londres, que foi a primeira universidade da Inglaterra a permitir que mulheres se graduassem, coisa que somente aconteceu nos anos 26 após a morte de Ada. Um fato sobre Lovelace foi que ela ficou amiga e trabalhou com o cientista Charles Babbage, participando de seu projeto sobre a máquina analítica, evolução da máquina diferencial, que foi criada para executar e imprimir cálculos matemáticos. A máquina analítica foi a primeira máquina da história que pode ser programada para executar comandos de qualquer tipo, mas a jovem cientista percebeu que a máquina era capaz de fazer muito mais que o seu criador imaginava. Entre 1842 e 1843, ela traduziu um artigo italiano sobre o motor e complementou o estudo de um conjunto de observações de sua autoria. Essas notas, que acabaram sendo mais extensas que o artigo original, continham um algoritmo criado para ser processado por máquinas, sendo considerado o primeiro programa de computador já criado. Além disso, Ada desenvolveu uma visão sobre a capacidade dos computadores conseguirem realizar muito mais além dos meros cálculos, em uma época em que todos os matemáticos estavam focados nesse tipo de ação. Ou seja, Ada Lovelace estava muito à frente de seu tempo quando concebeu a ideia do que um algoritmo era capaz de fazer. O que é um algoritmo era capaz de fazer. O que é um algoritmo era capaz de fazer. O que é um algoritmo era capaz de fazer. O que é um algoritmo era capaz de fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.